Salve, salve galera! Tá começando mais um Checkpoint, o seu vídeo diário de notícias aqui do Tecmundo Games. E essa nossa semana tá bem Metroidvania, viu? Porque consoles vêm, consoles vão e Bloodstained Ritual of the Night acabou de deixar os donos de Wii U na mão. Sabe de que jogo a gente tá falando? Sim, é o novo Metroidvania do pai de todos, Koji Igarashi. O jogo produzido via Kickstarter recebeu um update cancelando a sua versão do Wii U em favor do lançamento no Switch. Segundo a produtora, parte do motivo é um apoio menor da Nintendo com o Wii U depois de terem lançado o novo videogame, e que seria mais fácil agora seguir com o lançamento na plataforma mais nova. Quem contribuiu com grana ao jogo esperando a versão do Wii U tem duas opções, pedir o reembolso ou então o download liberado em uma outra plataforma da sua escolha, entre Switch, PC, PS4, Vita e Xbox One. No evento do ano passado, na E3, a Bethesda anunciou que ia trazer Doom e Fallout 4 pra realidade virtual, mas até agora, essa paçoca ainda não foi entregue com sucesso. Agora, em entrevista ao YouTuber Hip Hop Gamer... Aliás, galera, vou até parar a notícia aqui pra dar um parênteses pra vocês. Esse YouTuber, o Hip Hop Gamer, ele tem 30 mil inscritos e ele é lá dos Estados Unidos. E, cara, todos os eventos que eu tive a sorte, né, de poder trabalhar profissionalmente, cobrindo lá nos Estados Unidos, ele tava em todos. E, cara, ele chega berrando, assim. E acho que ele é um pouco mais velho e ele tá sempre com uma bandana e um cinturão enorme com o nome dele. E, cara, ele fala muito alto. E todas as entrevistas que eu tive, ele tá sempre do lado dos desenvolvedores, elogiando, comentando. E não é à toa, cara, ele é bem menor que vários outros YouTubers gringos, mas ele tá em todos os eventos, porque eu acho que as empresas chamam ele porque ele chama atenção, cara. Mas vamos continuar com a notícia aí. Bom, então, voltando, né? Em entrevista lá, o Pete Hines, executivo da Bethesda, revelou que Fallout 4 VR é um dos games que vai estar no evento deles na E3 esse ano. O Hines disse que Fallout 4 VR é sinistro e é a coisa mais incrível que a gente vai ver em toda a nossa vida. O jogo até o momento tá anunciado só pro HTC Vive, que é o óculos mais robusto de realidade virtual, né? Será que vai ser toda essa sinistreza mesmo? E o Mass Effect Andromeda, hein? Realmente chegou com alguns erros e bugs, principalmente em relação às animações faciais dos personagens. Mas parece que a Bioware planeja atualizar o game pra resolver parcialmente essas ricas. O líder de design do jogo respondeu a um usuário no Twitter de que eles pretendem corrigir vários dos problemas, mas ainda não podem entrar em detalhes de como isso vai ser feito. O que foi dito é que o sistema de criação de personagens deve também receber melhorias em breve. E se você por um acaso se chama Felipe Gujomim, deve tá pilhadão por Persona 5. E agora a Atlus revelou os DLCs que vão chegar ao game. E olha que são mais de 10. Os conteúdos variam entre elementos dos personagens, trilhas sonoras especiais, roupas exclusivas e conteúdos relacionados à Persona 4 Dancing All Night. Todos variam entre 2,99 e 6,99 dólares. E vão ser lançados ao longo de abril e maio, já que o game chega no dia 4 de abril. E se você assim como eu, curte os controles do Xbox One, se liga que a Microsoft está lançando uma nova linha de controles. Batizada de Tech Series, eles são inspirados em tecnologia militar e focada em padrões de performance, nas palavras da própria Microsoft. O primeiro controle dessa linha é o Recon Tech Special Edition, que conta com um emborrachamento especial na frente e na traseira e algumas artes que lembram jogos de tiro futuristas. O controle custa 70 dólares e vai ser lançado mundialmente no dia 25 de abril. A gente só não sabe se vai chegar certinho nessa mesma data aqui no Brasil, porque normalmente acessórios costumam demorar um pouquinho mais, né? É claro que todos eles vão funcionar no Xbox One, Windows 10 e no Scorpio. E ontem eu comentei com vocês aqui o teaser da Tectoy, que ela estava provavelmente pronta para relançar o Atari aqui no Brasil. A Tectoy em si não lançou a informação oficialmente, mas a ponto frio vazou a bagaça. O Atari Flashback é um 2600 em miniatura que conta com 101 jogos na memória. Aí você já vai animadão, conferir se tem River Raid, Enduro, Hero ou Pitchfall e descobre que não. Ah, e o preço? Ele custa 425 reais. Bom pessoal, o Atari Flashback é um aparelho que já existe lá fora há algum tempo, fabricado pela empresa AT Games e que conta na memória apenas com jogos lançados diretamente pela Atari, como Breakout, Missile Command, Frogger e tantos outros. Alguns dos jogos muito conhecidos não estão nesse videogame, porque eles foram lançados pela Activision, aliás, é uma das criadoras da ideia de uma produtora third party, e como eles não têm a licença do Activision, acabam sendo só os games licenciados pela Atari. O aparelho está programado para ser lançado no dia 30 de março já, e infelizmente parece ser um tanto decepcionante. A empresa criadora do Flashback também possui uma versão portátil do aparelho. Será que ele vem para cá? Lá fora, o Atari Flashback custa em torno de 70 dólares. E as foram as notícias de hoje, se você curtiu o programa, deixa aquele like, e se quiser ficar sempre por dentro do mundo da tecnologia, inscreva-se aqui no Tecmundo. Meu nome é Guilherme Sarda, e até a próxima!